Beleza senhores, tudo bem? Mais um lotezinho de peças saindo aqui, vou falar um pouquinho de cada uma rapidamente, o pessoal ficar conhecendo os novos modelos aí A maioria desses aqui já estão vendidas, outros somente por encomenda, vou deixar meu whats aí, o pessoal está me chamando O que não tiver a gente pode estar fazendo por encomenda bem tranquilo, tá certo? Vou falar rapidamente aqui, temos modelos menores, as faquinhas aqui do chefe de cozinha Os formatinhos assim mais largos para estar sendo usado como corte, né? Faquinha aqui com a têmpera Ramon revelada, tá? Olha só aqui, dá para ver a linha onde foi feita a têmpera, minha marca, saia a cutelaria Dorso mosqueado, tá? Um mosqueado bem simples aí Cabo em resina, tá? Todas as pecinhas são coladas e remanchadas Tem outra opção aqui mais simples dessa peça, tá? A mesma peça, só muda somente o acabamento Gume polido, brute forge, cabo em guajuvira, tá? O valor dessa aqui é 250 reais e essa aqui é 290 reais Vou falar um pouquinho dos cutelos Cutelo com 15 centímetros de lâmina, feitos em disco de arado Dorso mosqueado, cabo em guajuvira, tá? Gume polido e o brute forge, minha marca aqui, Israel Cutelaria Israel Cutelaria, tá? Cutelo bem bruto para estar sendo usado Para quebrar ovo, para abrir ovo, abrir animal, né? Cortes gerais 250 reais Tem a opção dele com ramon revelado, tá? Não é só aqui a parte que fica mais escura, onde foi feita a têmpera, né? E cabo em resina Esse aqui o valor é de 290 reais Mesmo padrão Essas duas aqui, 290 e 250 Beleza? Então, essas linhas aqui, é as linhas de, digamos assim, do, do... Os cutelos são japoneses, faca de cozinha, né? As linhas de chefe, beleza? Falar um pouco da galdéria, certo? Galdéria aí com 27 centímetros e meio de lâmina Cabo em guajuvira, 7 pinos de fixação Sendo 6 colados e remanchados em um passador de fiel, tá? Pecinha brute forge com gume polido Faca feita por encomenda Usando um aço de 7 milímetros, tá? Um dorso bem agressivo Um falso fio bem agressivo, tá? Um oscadinho simples aí, certo? Podemos estar fazendo essa pecinha aqui Em disco de arado ou aço mola, tá? Podemos estar fazendo em outras medidas também Aço 5.5 milímetros Geralmente eu costumo fazer com esses aços aqui, beleza? Outra peça A peça matona, tá? A pecinha nova que eu estou fazendo aí A matona com cabo da peito de pomba Muito pedido, o pessoal pedia bastante Acabei fazendo Isso aqui está com 28 centímetros de lâmina É... falso fio, tá? Pecinha feita em aço mola É... brute forge com gume polido Desculpa, isso aqui foi feito em disco de arado Falei errado É... minha marca de serra cutelaria Bostre em latão, tá? Cabo em pau-brasil Três passadores... Três pinos passadores de fiel vazados, né? Peça bem agressiva Bem alinhado Tá? Falso fio bem agressivo também Tá aí A pecinha matona Pecinha nova aí Se o pessoal quiser fazer encomenda Certo? Pode estar chamando aí Essas aqui já estão vendidas Outra pecinha aqui Nova também A matona Tá? Essa matona aqui Um dorso bem mosqueado, tá? Bem... um dorso bem grosso Sete linhas de dorso Aço mola também Aço mola não Aço disco de arado O disco de arado mais antigo Com os discos guia que eu tinha aqui Então acabei fazendo Essas pecinhas mais diferenciadas, tá? Bume polido Brute forge Olha só a coisa mais linda aqui Mesma coisa Passador de fiel Três pinos vazados Passador de fiel Brustre em latão Com quebra-crânia Esse aqui tem o quebra-crânia diferenciado Bruta mesmo, tá? Acompanhando bainha Todas elas acompanhando bainha Por esse valor que eu passei Beleza? Então é isso aí Espero que gostem O pessoal quiser fazer encomenda Pode estar me chamando Algumas dessas pecinhas ainda estão disponíveis, tá? Essas três já estão vendidas, tá? Então é isso aí Forte abraço aí Me sigam no Instagram lá Pra me ajudar Abraço